Fala, Miraculors! O Miraculous World é ou não é de outro mundo? Tá bom, piadinha desnecessária. Mas é que eu tô muito animado com mais uma teoria miraculosa. Espero que o final não tenha deixado vocês tontos demais. A ponto de esquecer desse começo inacreditável. Aqui, Paris, não nos quer, nós vamos para a lua. Como no livro do Júlio Verne. Não é bem do Sr. Pombo que eu tava falando, não. Mas foi por causa dele que o inesperado aconteceu. Repararam que ele cita Júlio Verne? É o escritor francês de Da Terra à Lua. Uma história sobre viajar no espaço. Curiosamente, um restaurante em cima da Torre Eiffel leva o mesmo nome do autor. Olha o livro aí. Prontinho. Prontinho. Mas voltando ao início... Venham, pompinhos queridos. No espaço, ninguém ouve as suas asas. E como é que você acha que vai respirar no espaço, miolo mole? Ele, eu não sei, Cat Noir. Mas já você e a Ladybug ganharam novos poderes. Evoluir poderes. O que que é isso? Sim, gente, aconteceu. Esses são Cosmo Bug e Astro Cat. Eles são milagrosos mesmo, não é? Milagrosos e rápidos demais. Bora ver bem devagarzinho e teorizar bastante. Primeiro a Cosmo Bug. Olha esse uniforme. As mudanças já começaram no cabelo. Azul claro da cor do céu. E ela parece estar usando uma máscara protetora. Ah, claro. Pra conseguir respirar oxigênio no espaço. E ainda protege contra o vento em alta velocidade. E contra a Covid, né? Olha que irado essa combinação de cores. Muito super-heroína. Ao que tudo indica, a roupa deve ser térmica. E no lugar das bolinhas pretas, bolinhas brancas. Lembrando as nuvens do céu. E se você achava que ela tinha foguetes nos pés... Errou. Porque ela voa com essas incríveis asas de Joaninha. Sim, Joaninhas também tem asas, pessoal. Que saem debaixo de um casco vermelho que deve fechar quando ela pousa. E são azuis como o cabelo. E um detalhe que pode ter passado batido por vocês, mas não pro glúbe. Os olhos da Cosmo Bug são rosa. Será uma supervisão? Ou uma maneira de proteger os olhos contra o super-reflexo do sol? Ou os dois? Ai, eu não sou o Cat Noir, mas tô apaixonado por esse uniforme. Ela é tão incrível. Valeu, gatinho. E falando nele, chega mais Astro Cat. É claro que o uniforme dele seria mais... Noir, né? Ela é o dia e ele é a noite. Há uma parceria perfeita. No começo, ele quase não aparece. Mas no fim, só dá ele em cima da Estátua da Liberdade. O traje escuro com listras fluorescentes é lindo demais. Lembra até a Escola de Gênios. De Gênios. Dá pra ver também que o uniforme tem microbrilhos, como um céu estrelado. E o guiso fica todo iluminado. O capacete deve ser pra respirar no espaço. E a roupa a vácuo sem nenhuma abertura deve ser pra lidar com as diferentes pressões e temperaturas. Só assim ele não congela. Uma diferença da Cosmobug é que a máscara dele permanece ali, já que o visor é transparente e a sua identidade poderia ser revelada. Parece um desses face shields que a gente tá usando contra o vírus, só que mais tecnológico. Mas o melhor momento de todos é o voo. O que são essas asas de morcego? Te vejo de volta em Paris, my lady. E ainda rola uma espécie de mochila nas costas, que deve ser pra emergências. Um paraquedas escondido, talvez? Ai, ele é tão perfeito. Perfeita mesmo foi essa descoberta que a gente deixou pro final. De propósito, Miraculars. Os nossos heróis conseguem evoluir os poderes sem se destransformar. No episódio A Sereia, eram os Kwamis que tomavam a poção mágica. E em Frozen, eles comiam o macarrão e o queijo poderoso. Tiki, evolui os poderes! Mas agora, eles podem ser bem mais rápidos e eficientes e ainda preservam suas identidades. Agora, vamos analisar bem essa caixinha de macarrons. Temos sete cores. Azul é do gelo, roxo do espaço e verde é da água. Ainda faltam quatro cores, ou seja, quatro novos poderes. Como vamos encontrá-lo? Usando a curiosidade dele a nosso favor. Vamos para as nossas teorias. O vermelho achamos que é do fogo. Isso significa roupas resistentes ao calor e poderes muito quentes, tipo cuspir fogo. Tem o rosa também. Será que é um poder ligado ao ar? Algo relacionado a tufões, ciclones e outras ventanias que os nossos heróis podem ajudar a combater no futuro? As cores restantes são o amarelo claro e escuro. Achamos que os dois são relacionados ao elemento terra. Um pode ser o de lutar embaixo da terra, caso um vilão se enfie lá e a Ladybug e o Cat Noir precisem cavar até ele. Imagina uma luta no centro da terra. E o outro pode ser uma coisa mais rochosa, para batalhas em montanhas perigosas, dando o poder de mover as pedras e com uniformes super resistentes a qualquer impacto. Nada é impossível para Ladybug. Nada mesmo. Ai, ai, eu já quero ver todas as transformações. E vocês, Miraculers, curtiram mais essa teoria de Miraculous World? Fiquem sempre ligados, que a qualquer momento tem mais Teoria Miraculosa.